MÚSICA 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 Direto da Lovit, a loja mais charmosa aqui de Porto Alegre. Não tem outra, né? Não tem outra. Não tem outra, ó. Uma pessoa igual a essa aqui. Maravilhosa. Luxuosa. Não é de mim. Você e o teu programa. Gente, nós estamos começando aqui nesse cantinho da loja pra mostrar pra vocês esse luxo aqui. Olha isso. Eu quero que o meu alcance é a colher. A colher. Não, aquela que é a colher. Só pra vocês verem de boa tamanho. É, pra tomar sopa. Gente, olhem o que é isso aqui. O que é esse conjunto pra colocar numa cozinha. Numa área gourmet, não é? Numa sala de churrasqueira. Ai, eu amei isso, André. Isso aqui é tudo. É tudo. É fenomenal. Eu achei incrível. E claro que é só a Lovit que tem esse tipo de coisa. E daí a gente vem pra cá e eu quero mostrar pra vocês essa poltrona aqui. Bárbara, de design. E o André me contou que é de um designer gaúcho. Que legal, né? Que legal, né? A gente podia chamar ele um dia pra gravar com ele aqui, né? Vamos mostrar o trabalho dele. Porque olhem que trabalho incrível, não é? E a gente se enche de orgulho quando diz que é um designer gaúcho. Todo feito a mão. Bom, chegaram as bandejas giratórias. Olha que maravilha. Olha aqui, ó. Olha que legal. Isso aqui a gente coloca no meio da mesa. Então todo mundo tem as coisas à mão, não é, André? Sim, isso aqui é bem fácil, né? E além de deixar bonito. Maravilhoso. Ai, eu adorei esse suclá aqui. Olha o suclá. Com os pratos novos também. Não, aqui no lote, gente. Tudo que a gente imagina pra deixar a casa aconchegante. Tem até o livro da Lu Gastal. Olha que luxo, hein? Que toma. Não, e agora pra inverno, olha o que é esse puffzinho. Não, esse puff de tricô, olha. É fofo. Olha que fofo. Confortável. O que que temos mais, André? Porque a gente começa a falar aqui, a gente até se perde. Porque a loja é tão linda, tão linda, né? Ai, Carmen, olha que lindo isso aqui que chegou também, que as pessoas às vezes querem e não sabem onde encontrar. Ai, eu acho bárbaro. Tu pendura e faz uma composição de vidros, ó. E tem vários formatos, não é, André? Exatamente, tem vários formatos. André, eu vou mostrar umas bandejinhas que chegaram, que tu me dissesse que eram novidade. As novidades, essas aqui. Olha que legal isso aqui, gente. Que é o mesmo do prato giratório. Da mesma fábrica, não é? Da mesma fábrica, da mesma empresa. Não, que peça mais fofa, né? Lindíssimas. E cheia de chá. Tem muita planta permanente também aqui. Olha essas luminárias aqui. Eu que adoro um ferro. Vem. Ai, eu acho lindo. Tu sabe que eu acho super bonito. Com certeza. Luminárias de mesa, tipo essa aqui, ó. Enfim. Muitas. É tudo que tu pode imaginar. pra comprar de presente bacana, né? Tem até os dinossauros. Olha que amor. Pra te pôr plantinhas. Olha que graça. Tem toda uma coleção, ó. Tem que vir comendo. Porque daqui a pouco termina. A gente tem que fazer a coleção, comprar todos. Né? Vamos caminhando mais um pouco. Isso aqui eu adoro. Tu sabe que eu tenho. Sim, esse esporta... Eu acho tão legal. Esse esporta gorduraco. Esse aqui é muito prático. E eu tenho dois modelos aqui, ó. Tem o maior e tem o menor. Tem que ir na área de rua porque fica presinho, ó. Daí não voa. Tem um vento, né? Eles são ótimos. Eu posso dizer o que eu tenho. Muito legal. E... Bárbaro. A gente finaliza. Eu acho que vamos finalizar hoje aqui do lado de uma volusca. Essas voluscas maravilhosas. Aqui com notas de uva. Olha o perfume. Ai, que cheirinho bom. A Rihanna adora usar essa vela. Toma. São as velas de celebridade. Não, mas a gente quis terminar aqui porque esse é o tipo de presente que sempre vem bem, não é? É show de bola. É uma velinha, um cheirinho. E essa loja aqui, ela nos inspira a comprar muita coisa bacana pra casa. Ter a casa aconchegante, acolhedora e também a dar presentes. Porque tem presente pra todo mundo aqui. É que é uma inspiração. Pra homens, mulheres, crianças. Tu encontra peças super criativas, não é? Maravilhoso. Que tu não encontra em lugar nenhum. E eu olhando pra cima, vendo aquilo ali e achando... Porque aqui ó, a cada momento é um flash. São escolhidas pretas. Vai olhando e enxerga coisas. Exatamente. Maravilhosas. Que os teus olhos duvidam. Que os olhos duvidam. Isso mesmo. É. Fora isso, lá atrás tem um café bárbaro. E em seguida vem novidades aqui na lateral, né? Com certeza. E a gente vai contar aqui em primeira mão. Então, a Lovit fica na Marilan 884. Queremos convidar todo mundo pro brunch no sábado. E vem que é uma delícia. Não é? Que é uma delícia. E é quase esquina com a 24 de outubro. Queremos você aqui. Tchau. 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 Tchau.